Oi, pasta de dente, creme hipogloss, leite ninho, vamos falar de tudo aí. Os caras, porra... É porque assim, ó... Como o cara consegue encher a parada no tubo da pasta de dente? Então, vou te passar os macetes lá. E se o cara quiser tentar, nós vamos te pegar no próximo curso, hein? Pode anotar aí. O que acontece? No curso, você sabe que não pode levar alimentação. A alimentação é a coordenação do curso, que vai passar a quantidade, até porque isso daí vai implicar em várias situações durante o curso. Só que todo golpe é válido, desde que não seja plotado. Exatamente. Então, assim, quer dar o golpe? Puta, é da hora. Se passou e não foi pego, é uma história pra você contar quando você se formar. Só que se você foi pego, você vai foder o turno inteiro. Aí o que acontece, né, meu? O cara esquece. Eu falo, você esquece que o instrutor já foi aluno. Mas beleza, tem cara que já fez os cursos e conseguiu passar. E aí a mesma coisa, revista, hora da revista, mano. Abriu, boom, mochila no chão, todo equipamento, pá, pá, pá. Tubo de graxa, olhando tubo de graxa e tudo mais. E aí os caras, meu, shampoo, o cara levando shampoo. Mas eu levando shampoo para o curso, mas vai lavar a cabeça como, seu louco? Mas tinha, os caras levando shampoo, sabonete. E aquele negócio de anseio pessoal ali. Pasta de dente. Mano, tipo, essa pasta de dente, né, meu? Aí eu, pasta de dente. E tinha pasta de dente, mano. O cara foi tão safo que ele tirou tudo. Meteu o mel dentro. E depois botou um pouco mais de pasta de dente. Para a gente apertar, isso aí é a pasta, tá ligado? Só que estava grudando na mão, mano. Acho que ele fez de qualquer jeito. Esqueceu de limpar o tubo. Mano, esse bagulho está estranho. Está grudando na mão. Aí aperta um pouco. Daqui a pouco o mel, ó. Sai. Que infelicidade dele, hein? Não, e o mais legal é o seguinte. Aí a gente pega esse daí. E aí a gente já começa. Mas vamos ver os outros pastos de dente. Antes de ver os outros pastos de dente, já se acusa. Quem mais está com sua porra aí? Porque se achar, vai ficar louco o negócio aqui. Vocês acabaram de perder a janta que ia ter. E o resto da instrução é dentro d'água. Que aí a água até a pleura. Só precisa de uma parede branca, projetor. E a instrução continua comendo. Só que agora vocês dentro d'água. Aí nós daí caiu mais umas sete, oito pastos de dente. Sério? Acho que os caras ficam na... Mas e olhar todas elas? E a porra nenhuma, mano. Mas é o blefe, mano. Jogou o blefe e o bagulho caiu. Não quer ter o trabalho, né, cara? E aí, meu, muito legal. E é legal, né, meu? Porque... Os estudantes devem rir pra caraca nessas horas. Caralho, o nego é gênio. E lá da puta. Não, mas tem agora no Cate. Teve a do Guerreiro lá de Jundiaí, lá que também estourou, mano. A do Tênis Pé você deve ter visto, né? Não, não recordo. Ah, ele viu lá. Mano, o que que acontece? Geralmente a gente faz assim. É, vou te falar. Geralmente a gente faz assim. Dependendo da área verde que deu. Porque em determinada parte do curso, você tem uma dispensa pra casa. E isso faz parte da ideia. Porque, meu, às vezes o cara vai pra casa. Você vê até os caveiros assalando. O cara tomou banho quente. Ele falou, não vou voltar pra aquela porra, mas nem fudendo. Então faz parte da dinâmica do cara. Às vezes tem muita desistência na volta pra casa. E aí vem uma segunda revista. E aí os caras tá lá, mano. Ah, aí passaram. Tiraram um shampoo daqui, um negócio ali. Ah, pô, não tem nada, não tem nada. E um camarada lá da penal tava junto também. Ele viu que a hora que ele pegou, aí foi o aluno que se caguetou. O aluno ficou, sabe aquele negócio do... Ficou muito arisco, olhando pro que ele tava mexendo. Falou, porra, aqui tem, mano. Aí começou a mexer, abriu o tênis pé, mano. Tipo, era só o invólucro do tênis pé. Tudo cheio de leite em pó. Leite ninho, velho. Caraca, o Alco meteu um ninho. Meteu um leite ninho lá. Se ele fica de boa, ia jogar o pozinho branco. Mas ele que se caguetou, tá ligado? O jeito, tava muito arisco. Eu acho que ele falou, puta, agora fodeu, sabe? E aí pegamos lá, meu. Tem até um vídeo aí, tá aí no TikTok também. Tá com o título de aluno bisurado. E aí a gente abriu lá, mano, leite ninho. Aí os caras falaram, não, mas é tênis pé essa, pô. Não é tênis pé? É tênis pé ou é coisa? O aluno, não, tênis pé, senhor. Então é tênis pé, então beleza. Abre o coturno aí que não vai encher essa pô. Agora bota o pé dentro e vai correr com essa merda aí. Porque é tênis pé. E aí assim, velho. Os caras tentam dar todo tipo de golpe. E essa é a parte lúdica do curso, tá ligado? Igual as apresentações também, né? Você deve ter visto as apresentações. Pô, apresentações, perda. Aí tem que mandar pro Thompson. Thompson é um guardalá de Praia Grande, que é o aluno 65, virou uma lenda aí também. Todo mundo republicou esse vídeo. Que nós tá na merda, não sei o quê. E ali do Thompson foi o seguinte, mano. Não é que foi programado. Mas foi assim, ó. Seguinte, vai chegar uma estrutura aí. Vocês estão devendo um caminhão, que a gente tem um negócio que a gente chama lá de... O credit card. Você deve ter já falado com os cursados. Que é o cartão da dívida do turno, né? Que vai passando as coisas e os caras vão anotando no credit card. Ele falou o seguinte, ó. Mas vocês estão devendo acho que umas 600 flexões. Os caras estavam devendo. Tudo que erra vai pro chequinho do credit card. Falou assim, ó. Vamos, meu. Você vai apresentar o próximo instrutor aí. Pra aliviar sem fleca da que vocês devem. Fala toda a verdade aí, mano. Faz aquela apresentação foda aí. Vamos ver se o bagulho tá... E tá ligado? Foi uma salta do coração. Sou cara pra mulher aqui que já era provavelmente do... Da iguesteiragem. Essa porra mesmo. E aí falou, mas caramba. Aí ele começou a caguentar tudo, mano. Tem uns alunos que comem quando não deve. E não divide a comida com o turno. E aí a pessoa cascar lá. Aí já veio outro, ligou a mangueira na cara dele. E tava na merda. Falei, puta que amarelo. Aí a gente chama, né, mano. Ó, chama uma coordenação. Que nesse daí eu tava só de instrutor. Fala, coordenador. Sem novidade? Não, sem novidade. Pergunta pro aluno lá. Porque, mano. É assim. Não é que vai ridicularizar. Mas a galera vai dar risada pra caramba disso aí. É, não. Pode postar essa porra mesmo, mano. Mano, colocou num dia. No outro dia tava com 2 milhões. Foi em 24 horas. No terceiro dia tava rodando no Instagram de um monte de gente. O Bettini publicou. O Ronei, tá ligado? O Caveira lá que escreveu o Nunca Toque Cine. Já fiz live com ele também. Publicou. Aí você começa a ver os Caveiras dos operacionais comentando. Você fala, porra, deu certo. E os caras entendem, né? O Paisano não entende. O Paisano entra lá. O que isso vai ajudar o cara na rua? O que vai ajudar, eu não vou botar pra... Guerreiro, o que vai ajudar o policial na rua, o guarda municipal na rua, eu não vou postar aí. Eu não vou postar com luta de patrulha. Ali é só a parte engraçada do coisa, né? Que a galera pega e coisa. E, ó, pode perguntar pros cursados lá, mano. Pergunta que você vai ver. Se você já não perguntou, mas pergunta que você vai ver. Os caras esquecem um monte de coisa de instrução que teve. Mas esses dias, essas zoeiras, os caras nunca esquecem, mano. E isso, mano... Não, o que fica? Eu vou colocar. Eu sou cursado, porra. Tá brincadeira? Eu sou raio. É, só porra aí. Não raio do bote, mas eu tenho o meu raio. Ó, o meu patamo quando eu fiz que eu fui aluno? Isso é louco. Eu tinha que ver, ó... A gente tava 3 graus, velho, dentro d'água. Tava 3 graus. Frio da porra. Embu das artes aqui, ó. E a gente lá batendo os dentes. Aí os caras, pô, lembra daquela instrução da conduta na mata? Eu lembro porra nenhuma, eu lembro que eu tava com frio. E aí a gente virou os raios de gelo, tá ligado? A nossa turma, a gente fala que é os raios de gelo, porque é muito frio, mano. E esse daí, tinha uma mina lá, a Renata, até mandava um abraço lá pra galera. Mandava um abraço pro meu turno. Boa! Eu faço meter essa. Essa porra aí. Eu faço meter essa daí, meu abraço pro meu turno. Porra, chegou uma hora, ela tava de xerife. Aí o instrutor chegou e perguntou assim, quantos minutos, quanto tempo o turno precisa pra se alimentar e descansar? Padrão de curso aí. Já tava umas 38 horas acordado já. Aí a mina simplesmente, ela chegou e falou assim, cinco minutos, senhor. Cinco minutos e o miojo não fica pronto, viado. Como é que faz o miojo com cinco minutos? E vocês iam fazer o miojo? Como é? Era o que eu tinha levado. A minha zobra era miojo, paçoque, barrinha de cereal. Só que lá não tinha quantidade, lá era furo. Então eu levei uma mochila daquela operacional. Lotada de bisu. Entupida de biscoito. É o que a gente chama de bisu, né? De lá de Obreia, né? Que é a tampa buraco, né? Com paçoca, barrinha de cereal e miojo. Levei uns dez miojos, barrinha. Quando eu levei uma caixa de paçoca de cem paçoca. Mas tá ligado que o miojo você come ele igual a sogadinha, né? Você joga o tempero por lá em cima e sai mordando. Ah, é? Não, nós ainda conseguimos cozinhar lá, mãe. A gente faz isso a porra. Pô, eu vim lá, pá, não sei o quê. Se fosse pra comer cru, eu também come em casa dia a dia. Pra ver a biscoita, aquela porra. É, então. Aí, ela, cinco minutos, eu, oi? Eu tava lá no final, eu, oi? Cinco minutos, como é que eu, pô? Eu preciso dar pelo menos uma... Uma... Piscada no olho. Porra, aí o cara, pô, cinco minutos. Ela, cinco minutos, ela viu a merda que coisa. Aí o instrutor olha pra trás e vê se o teu turno tá agradável com cinco minutos. Aí ela falou, ó, eu sou bom. Vamos negociar, então. O que é que o turno pode oferecer pra gente poder dar uma hora de descanso? Aí ela, dez completas, senhor. Completa. Dez completas. Puta que pariu. Dez completas. O que é que é dez completas? Uma completa. É dez abdominal, dez flexão... E dez burps. E dez coisas. Aí eu, oi? Eu não aguento fazer. Nossa, é isso daí. Uma completa, dez, dez, dez. Pô, aí não sei o quê. Caraca, mané. Só loprando, mané. Só loprando. Porque cola as placas. Bah, caralho. Botou... É o que a gente fala. Mano, o cursado. Até o cara que é cursado. Botou o número na cabeça... Virou aluno. Dez. Ela achou que era só dez... É, tipo, as dez, né? As dez flecas e não cem. Colou as placas. Igual teve uma outra hora lá, que a gente foi pra água. Ficou duas horas dentro da água. Tanque, com a água aquecendo o peito. Sim. Porra, gelada, de madrugada, um frio lá em Teresópolis. Aí... Só que ninguém volta pra se secar, né? Vai secar correndo. Deixa eu te perguntar rapidão. Que hora que você vai pra Bahia amanhã? Eu vou... A prevista é sair pelo menos umas seis, sete horas. Da noite? Da manhã. Ah, que se fosse da noite eu ia falar. Porque amanhã, seis horas da manhã, a gente começa o curso, mano. Eu ia falar pra você. Dá uma passadinha lá. Só a primeira hora. Pô, ia ser da hora. Pra você ver a galera todo numerado de mochila nas costas. A gente começou no terror, mano. Ia ser da hora. É sentido o quê? É Caieiras, meu. Daqui lá da... Mas é Subindo, Minas? Não, é que vocês vão de carro? É, eu tô de carro, pô. Ah, então dá pra passar lá. É que eu não sei se vai... É Castelo Branco ou Bandeirantes. É Bandeirantes. Acho que é Subindo Minas. É sentido o interior de São Paulo. É Subindo, ok. Mas, ó, eu vou estar lá e eu te mando a localização. Se você ver que tá no caminho, dá uma passada. Fica cinco minutos. Sai até mais cedo, se for o caso. É que seis horas da manhã os caras se apresentam pra nós. Então, seis horas eu já tô lá. Se você vai sair daqui seis, sete... É, faz o esforço pra sair um pouco mais cedo. Mas eu acho que é caminho. Eu vou dar uma olhada. A gente olha depois. A maior que chegar eu mando a localização pro setor. Depois vai lá, faz um trinta minutos. Só pra fazer Busterais, tô aqui. E vai embora. Passa aí. Não, tá ao vivo, foda-se. Vai de fardo, eu te boto o número na cabeça e falo, ó, comecei o curso. Falou. Deixa o pessoal saber se ia acontecer alguma coisa ou não. Fui da instrução, pô. Me coloca a instrução. Ah, mas vai como aluno. Tem que chegar lá primeiro, receber. Aí depois que receber o brevê, aí volta no outro curso. Aí o que acontece? Já deixa. Te coloca como aluno nesse. No próximo, daqui uns dois meses, você volta. Ó, como ele formou naquele, agora ele é. Cabeça já me leu. Aí o que acontece? Teve uma hora lá na corrida, agora você tem que se secar. Aí chamou o xerife, outro xerife. Quantas voltas no campo o túnel acha que consegue secar? O maluco jogou lá, trinta voltas. Porra. Caralho, só tem xerife ruim fudendo o túnel. Aí no final de tudo passou bizu. Quando a coisa for muito boa, vocês perdem muito. Quando for pra descansar, vinte horas. Vocês vão ganhar as vinte horas de descanso? Não vai. Mas vai negociando. Vai negociando até chegar em algum... E se for ruim, é pra correr no campo? É uma volta. E vai negociando. É uma volta. Eu lembro que o instrutor nesse dia, ele falou assim. Se tivesse pedido cinco voltas no campo, eu deixava. A gente deu vinte e cinco voltas. Na madrugada, correu vinte e cinco voltas lá sugada. Horrível, mano. E o ruim, que é aquele vinte e cinco acompanhando o pelotão todo, né? Não é vinte e cinco voltas cada um independente. Aquela corridinha xoxa, né? Todo mundo alinhadinho, bonitinho. Sim, é. A marchinha de... Horrível. Vinte e cinco voltas. Ele falou, se tivesse me pedido cinco, eu tinha entregado.